Me liga, Guria, se eu já não sei disfarçar Se eu já cansei de esconder o que era fácil de achar Me liga, Guria, se nos teus olhos não há mais Eu te quem que via com o coração em paz Se a gente já soube, como faz o rámen Por ali, uns dois-feitos de A4 Os dois-feitos de A4 Os dois-feitos de A4 Os dois-feitos de A4 Os dois antes Os dois-feitos de A9 Os dois-feitos de A8 Os dois anos Nowom de A9 Os Kings O seu papão era insсяr E aí? Olha, é que eu já o vejo. Aí, eu já estou vendo aqui. E aí? E aí? E aí? Então, já está aí. Agora, eu já estou fazendo aqui. Então, já está. E aí? E aí? Olha, e aí? O que é que o que você quer dizer? E aí? E aí? Obrigado.